Fala galera, aqui quem? Fala, Vagabes Manos trazendo mais um vídeo para vocês, hoje o vídeo é de 1v1 ranqueado Faz há um tempo já que eu não trazia 1v1 ranqueado no canal, na verdade faz um tempo que eu não jogo 1v1 ranqueado Muita gente vem cobrando, Vagabes, joga x1 ranqueado, aí eu pensei, acho que hoje eu vou gravar, hoje eu vou gravar Mesmo que eu esteja meio gripado, mas não é motivo de não gravar, hoje vamos embora no 1v1 ranqueado Eu estou diamante 2, divisão 3, então se o deus da ranqueado quiser que eu pegue diamante 3 com 2 vitórias Se eu conseguir ganhar as duas, eu consigo pegar, então é isso mano, eu deixei meu carro assim por causa do alpha console Porque gente que não tem muito item assim que nem eu, deixa assim, eu curti bastante até deixar a sunburst preta com slipstream Eu estou usando meu octane laranja, então é isso mano, vamos tentar procurar aqui as partidas e vamos ver no que vai dar Tomara que dê bom, vamos embora Continue a nadar, aí, vamos, vamos, DFH mano, adoro esse mapa, adoro o show de orgata Vamos lá mano, Henrique ele é FTO, ele é master, ele é master, eu e ele somos mestres, então vamos representar aqui mano Ih mano, ele deu um fake kickoff, vou pegar o boost, vou pegar o boost e ele se ferrou, só acho Calma, ai, deu aí né, é, me afastou, acho que ele, é, foi pegar o boost provavelmente Então vamos dominar aqui a bola, vamos mandar aquele, calma, vamos dominar, dominar e dei, gol, não creio, calma, pega o boost A bola não entrou, onde é que ele está? Ele está lá no gol, será que ele está off? Será que ele está off? Vamos ter um chute? Do! Não, ele não está off, nada, pegou, que defesa Ai, sai, sai, ele está sem boost, o negócio agora é, vai manter o controle, dei, ah mano, eu achei muito errado Ele está muito sem boost, calma, vou tentar, estou muito cavalo hoje, estou muito cavalo, vou pegar Vagabos, você é muito cavalo, sou mesmo, o cara estava sem boost, tinha que meter a bicuda nele, calma Opa, eu não sei como que eu passei dele agora, eu não sei como, porque, acho que ele foi pegar o boost, né Ele ficou sem boost um tempão, isso aí, mano, 1x0, x1 rank de assim, é tenso, o bagulho é tenso, é tenso Eu não estou afim de perder não, faz tempo que eu não jogo, então vou tentar ganhar aqui, mano Ele não vai, então eu vou, dei, ah, pegou, ele pegou, e o boost não veio e ferrou, ferrou Não, não ferrou não, porque acho que a bola aqui comeu errado para ele, demos sorte, quase Quase que ele passou por nós aqui, calma, ele não vai, né, não, não vem, isso, dei espaço Agora vamos tentar fazer nosso joguinho Tentar bloquear ele, tentar bloquear, só no... no travessão Caralho, esse cara está pegando umas bolas foda, hein, esse cara defende bem Calma, vamos dominar, nossa, que domino Ele vai voltar, ele vai voltar, vamos tentar fazer nosso... nosso flexão lateral Assim, ó, dei, não pega, nossa, que... que foi rápido, né, gostei desse chute Foi muito rápido, sei lá, 2x0, estamos jogando bem até, mano Tô gostando até agora da minha performance, fazia tempo que eu não jogava x1 ranked Não vai ser gol... nossa, ele travou a bola no chão Sabe, tem aquela bica? Não, pega Pegou Vai ser gol? Ah, não, nossa, mano, o cara agarrou essa bola, sério? Sai Nossa, o cara agarrou essa bola, mano, que defesa, na moral Pesaça do cara, vai voltar, né, volte Não, fake Não Sai Sai Vamos na bola Ele vai no boost, provavelmente, é Foi no boost, vamos tentar dar um toquezinho Gostei se atrapalha Não vai, né Não, cara Ah Vai dar o block ainda Errei o boost, mas não tem problema Vou tentar dar bicuda aqui Du Ah, mano, o cara tá agarrando tudo O cara tá agarrando todas e tudo e tudo a todos Calma, mano, domino Nossa Nossa, o que eu fiz agora? Calma Calma Dominou, deixou espaço pra nós Calma, ele vai vir Deu certo Tirei dele Vamos, vamos, bola Ah, ele se recuperou rápido O cara foi rapidinho Vamos ver o que ele vai fazer Que é nóis, hein Que é nóis Que é o chutão Lá no ângulo Nossa, mano, que defesa Caralho Na moral Nossa, mano, que defesa Eu preciso Nossa Eu preciso escrever alguma coisa pra esse cara O cara tá jogando Nossa, explodi ele muito sem querer agora Ai, calma Naquele Ah Quase que eu não faço Eu não tentei explodir ele, na verdade, agora Eu tentei acertar a bola O cara atirou de mim e nem explodiu ele, mano Nossa senhora Vamos lá Tá tenso O cara tá agarrando tudo Quando acabar a partida Preciso elogiar o cara Porque, mano O cara tá pegando tudo e a todos Ah, ele vai pegar o boost Então Ai, ferrou, ferrou, ferrou Não, não ferrou Vou voltar a pegar o boost O problema é que nós é leproso na defesa Eu vou tomar gol se ele vier aqui, mano Tô sentindo Tomei Não, não tomei Não tomei Não tomei Ele voltou? Isso mesmo? Ele voltou É o nosso flickzão Nice gol Ainda estou em se querer agora Olha, ele desistiu GG, mano GG, na moral Vou elogiar ele aqui Porque, mano Parabéns Na moral, Henrique LFT O cara pegou Tudo, mano Ih, o cara é champion O cara é champion Cê é louco, mano O cara é champion Ó, eu era diamante 2 Ô, louco, mano Vou até escrever o louco aqui GG Não esperava pegar um champion O cara também tava agarrando tudo, né 5 saves e eu dei 9 chutes, mano Cê é louco Então é isso, mano Nossa, tô feliz de ter ganhado de um champion Ó, divisão 4 Se eu ganhar a próxima Talvez eu up Pra diamante 3 O cara botou Nem tive chance No ataque Valeu Joga muito, mano Na moral Bom jogo aí Não, mano Calma Ai, teclado bugado Bom jogo aí Na moral O cara agarrou bastante Então vamos procurar aqui a próxima No momento que vai dar Tomara que eu ganhe Talvez até pegue diamante 3 Se eu ganhar Vamos lá Ah, não Não Finalmente Eu tava já pensando Procurar na gringa, mano Porque demorou demais Ó, é o Ryu 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 Olha a pro Nossa, ele é muito smurf Muito smurf Cê é louco Tô sentindo um esculacho dele aqui Calma, ganhamos Kickoff Dá chute aqui Gol Beleza Começamos ganhando agora Começamos ganhando Ficaram no gold kickoff Nossa, mano Gold kickoff é tão bom Quando a gente faz, né Mas é tão ruim Quando a gente leva Vamos lá Fazer outro kickoff Opa Será? Dei Ah, não Ele se defendeu Ele defendeu Calma Ali veio Não esperava Ih, ele pegou o booster Ah, acho que sim Não sei Tá, ele foi pra lá Volta Isso Volta Volta Isso, ele voltou Calma Dei Ah, não Achei que ele tava vindo Achei que ele tava vindo Cai no fake do Opa Opa Ele se atrapalhou ali Eu também que vai atrapalhar Essas bolinhas são muito chatas Ele até mandou o AMG ali no chat Vamos lá 2x0, mano Tô afim de ganhar essa Óbvio que eu tô afim de ganhar Quem é que não tá afim de ganhar uma partida Quem é que não tá afim de vencer na vida, né Essa grande que Ai Ah Não peguei o boost Ah Não deu pra defender Eu não peguei o boost Nem consegui explodir ele Deixa eu ver, mano Ele chegou antes que eu no boost Eu achei que ia chegar antes Nossa Foi porque Ele pulou ali bem na hora O cara foi bem Foi bem no silêncio Ele foi bem Porque se eu erro boost Talvez eu consiga explodir ele ainda Ai, calma Será que ele Ai Calma, calma Calma Bloquear Deu certo Acho que ele vai me dar um fake Sai Sai Ai O que eu faço agora? I don't believe it Vou voltar Pegar o boostzinho aqui Challenge Challenge Vamos lá Pegar o boost Ima Calma, calma, calma Oh Vamos acalmar o jogo Vamos acalmar o jogo Vamos acalmar o jogo Aquele Ah Boa Boa Eu não juntei tão forte assim Nossa Tirei dele A gente vai me explodir Ah Sabia Calma Fake Não O cara não caiu Não caiu no fake Calma, calma Ah, o boost não veio Ferrou Ferrou Ai 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 Ele tirou de mim Pegar o boost aqui Não Nossa, que sorte Que sorte eu explodi ele Se eu não explodo é gol dele Vamos controlar aqui, mano Vamos controlar Vamos pegar o boost aqui Tá, mete a bic Mete a bicuda Não entendi, ele veio Vai ser gol, né? Não foi Aí Agora foi A gente tem meio que no contrapé Boa carro Nice carro Que tem um carro muito lindo, mano Na verdade eu deixei ele assim só com a Alpha Console, né? Porque senão Senão, né? Senão o carro não fica assim, né? Quatro Coisa Que toda Bandida Ah, mano O cara não cai no No challenge perfeito Tá sem boost Quando você tava voando aqui Tostinho Ah, errei 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 boost também Controlar o jogo aqui Calma Nossa, cara Ai, meu carro descontrolou Meu carro descontrolou Sai bola Deixa eu tomar Ih, lagou Lagou, lagou Nossa Meu ping tá 36, mano Deu um lagzinho Ó Do Aê, gol Mano, meu ping tá trolando Quer dizer Só lagou ali na hora Tomara que Que eu não fique lag É louco Ping não pode trollar assim De uma hora pra outra, né? Ah, não Não, 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 não Ainda peguei Não, ping Não, ping Tá com a troll Não estraga o jogo agora Ih, ele errou Errou Calma Vamos Vai ser gol, né? Vai Gol 5x1 Eu tô ainda meio lagadinho Com umas travadas Tomara que não trave mais Porra, ping Ping tá Tá de nice charves com nós Eu sou um merda, meu irmão O cara botou Eu sou um merda, meu irmão Cara que não Ih Nossa Explodiu o cara muito sem querer Holy cow, mano Holy cow O guard tá com espaço O cara deu um fast Que eu afinei Explodir sem querer Também tem aquele bico Nossa, que chute Não creio que isso foi gol Como é que foi gol, cara? Passou no lado dele Eu chutei muito errado Olha esse chute Foi muito errado E passou Quer dizer Foi errado Mas até que foi bom Porque Foi bem no cantinho 6x1 Sayak Rolland 7x1 Talvez Talvez Opa Ele tentou dar um Delay Gaff Calma Nossa Agora foi burro É óbvio que ele ia vir me explodir Eu nem escutei o carro dele vindo Óbvio que ele ia vir me explodir Ih, ferrou pra mim Não foi O cara driblou muito Nossa, que domínio Que domínio Aí, mano Eu achei que ia errar esse domínio Mas deu bem certinho Dominei muito certo 7x1 Rolou Brasil e Alemanha Ó, GG GG então, mano GG 7x1 Deu pra fazer Será que eu vou pra diamante 3? Será que eu... Ih, ele deve ter ficado pistola Que deve ter jogado mal Sei lá Diamante 3, mano Nice Tô feliz Tô feliz, mano Diamante 3, visão 2 ainda Ele era diamante 2 Provavelmente ele é smurf, né Pro Ou ele é um prodígio Ou ele é smurf, né Mano, tô bem feliz Ganhei as duas partidas Tô diamante 3 Ganhei de um champion ainda Eu não sou um jogador muito de 1v1 rank Ih, me deu pra pegar um rankzinho massa agora Tô feliz, mano Tô feliz Então é isso, galera Eu achei que ia dar ruim hoje Fazer um tempo já que eu não jogava Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado De duas partidinhas Consegui pegar um rank Até que não tava esperando, né E ganhar de um champion também Tô feliz, mano Tô feliz É isso, mano Se gostou, deixa o like Já que você chegou até aqui Mas não quer dizer Que você gostou do vídeo, né Então deixa o like Que isso me ajuda demais Então é isso, galera Obrigadão por ter assistido o vídeo até aqui Aquele abraço Valeu E eu fui